Bem-vindos ao B. de Barbari e as leituras de setembro. Bom, em setembro foi o mês em que eu me reencontrei com um autor que eu gosto muito e que já tem dois dos seus livros resenhados aqui no B. de Barbari. Esse autor é Domenico Starnoni, com o último livro até então lançado aqui, que era Os Segredos. Eu comprei ele na época da estreia e eu acabei não lendo e agora a Todavia acabou anunciando um novo livro dele, que é Os Dentes, e eu vou querer ler também, fazia anos que eu não li Starnoni. Vocês encontram aqui as resenhas de Assombrações e Laços. Esses três livros juntos, eles formam uma trilogia não sequencial. Os três livros, eles vão abordar por meio de personagens masculinos, brancos, sempre de origem humilde, mas que alcançaram alguma situação favorável ou academicamente ou nas artes e que sofrem com questões que transformam seus laços e seus segredos em Assombrações. Não à toa, os três títulos dessa trilogia são completamente e perfeitamente intercambiáveis. Isso eu acho sensacional. Existem muitas outras coisas que perpassam as três histórias, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que é mais gostoso da gente perceber lendo. Aqui nesse romance com tradução do Maurício Santana Dias, a gente acompanha um homem que tem ali seus amores, ele vai se relacionar principalmente com duas mulheres, a Tereza e a Nádia. E com essa primeira, a Tereza, era aquele relacionamento muito forte para todos os lados, o humor era grande, mas as violências entre eles também eram. E eles decidem contar um para o outro o seu maior segredo, meio que para que um seja cúmplice do outro. E aí eles terminam e esse homem começa a ficar famoso por seus escritos na área acadêmica e ele teme o tempo todo que a Tereza conte seu segredo e que isso acabe com a vida dele. É bem interessante porque outra coisa incomum desses três livros é que todos eles têm uma brincadeira com a voz narrativa. Então, Laços e Segredos, a gente tem três partes do livro e cada parte é narrada por um personagem. Sendo que no Segredo, não me lembro se era sem laços, para você ter uma ideia, o livro tem 150 páginas, O protagonista narra 115, então é só o finalzinho ali que a gente tem alguns vislumbres de outros pontos de vista dessa história. Mas o interessante é que a gente percebe as falhas desse protagonista, as dificuldades de percepção do mundo de uma forma mais real, fora dos seus próprios medos e anseios. Então, isso eu acho sensacional como o Sternoni constrói. Se vocês me perguntarem, o que eu mais gosto é o Laços, inclusive ele tem um diálogo também com a obra Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Depois viria Assombrações e depois Segredos, nessa ordem. Não sei porquê, não sei se porquê também o fato de eu ir sacando os mecanismos do Sternoni foram fazendo com que eu gostasse menos dos romances seguintes. Mas ainda assim é um puta romance, ele é muito bem escrito, ele tem uma complexidade psicológica muito forte, que é exatamente o que eu gosto muito dele. E ele joga com algumas questões que nos deixam refletindo sobre a nossa própria vida, sobre como a gente vê as pessoas, né? Então, tem uma frase que eu marquei e que eu coloquei lá no Instagram também, que é um momento em que uma dessas personagens diz que ela chegou a achar muito bonito que dois outros personagens, por se amarem tanto, traiam um ao outro para poder continuar juntos. E é interessante a gente pensar nessa dinâmica no mundo em que a gente vive e que a monogamia não é exatamente compreendida da forma correta, né? A monogamia, na verdade, é uma forma das mulheres não se relacionarem com outros para a manutenção de uma linhagem natural dos filhos, garantida pela paternidade. E aí, aqui, a gente vê que essa abertura que geralmente se abre sempre do lado masculino, a gente tem essa abertura do lado feminino. E como isso não implica numa falta de amor? Eu achei muito interessante e muito bonita essa reflexão de uma das personagens. Depois, eu li Índice Médio de Felicidade, o Davi Machado. Esse livro aqui é um livro português da coleção Gira da Dublinense, então tá no seu original aqui. E esse foi o nosso livro de setembro do Clube Dubli. Já saiu o resenha dele aqui, então eu vou deixar nos cards pra vocês. Esse livro tem uma proposta bem interessante. É um homem que vive num momento de crise financeira, é 2008, da crise mundial econômica que rolou. Um dos seus amigos tem uma fobia gigantesca e quase não sai de casa. O outro amigo foi preso cometendo um furto e ele se vê desamparado. A esposa dele foi pra outra cidade com os filhos pra trabalhar e ele tá em Lisboa. E quanto mais ele se move pela cidade, mais pessoas também com problemas ele encontra. E ele sempre vai agregando essas pessoas à sua vida, né? E esse Índice Médio de Felicidade é um índice que existe de verdade e que ranqueia os países pelo quanto os seus moradores, né? As pessoas que estão ali se consideram felizes, né? E aí um dos amigos dele, né? O que tem fobia, comenta com ele sobre esse índice. E ele começa a refletir sobre a própria felicidade e a felicidade dos outros. Ele começa a tentar entender o que constitui o que nos deixa felizes de verdade, né? O que nos impede de ser felizes. E isso vai permeando todo o romance de uma forma que a gente compreende que talvez o fator principal seja a parte coletiva que é realmente muito presente no livro. Recomendo muito que vocês tenham uma olhada. Esse é um livro de catálogo da Dublinense que recentemente recebeu uma capa nova. E eu nunca tinha dado muita atenção pra ele. Mas acho que se tornou um dos meus livros favoritos do catálogo. porque ele tem também essa densidade do protagonista que me encanta demais. Esse é o tipo favorito de livro meu, eu acho. Então, eu li esse livro, tem 350 páginas, eu li em dois, três dias. Porque ele era uma delícia de ler. Você ficava... Eu ficava completamente presa dos pensamentos e nas tentativas de tomar uma decisão desse protagonista. E ao mesmo tempo, muito interessada em entender algumas complexidades das coisas que não faziam ele se mover em direção ao que ele queria. Enfim, recomendo demais essa leitura. Li também, bem no comecinho do mês, pra um evento literário. Foi Os Continentes de Dentro, da Maria Helena Moran. Viram duas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Esse livro aqui, publicado pela Azul, que é Maria Helena Moran. É uma autora nascida na Venezuela, mas ela mora aqui no Brasil, radicada aqui no Brasil. Eu brinquei com ela que ela é uma roteirista venezuelana e uma romancista brasileira. Porque ela começou a escrever romances aqui, enquanto ela já escrevia roteiros lá na Venezuela. E eu mediei uma mesa com ela e a Monique Malcher, num festival literário, o Me Flama. O menor festival da América Latina, foi a primeira edição. Tive o prazer de estar na mesa. Foi uma delícia a conversa com as duas. E foi muito bom também poder conhecer a escrita da Maria Helena Moran. Ela cria nesse livro aqui, uma história que eu acho encantadora como um canto da sereia. Acho que dá pra dizer isso. Porque a gente tem uma protagonista que tem lembrança de uma avó, que ela sabe que hoje em dia tá numa casa, né, um manicômio, né. Naquela época era assim que era tratado. E ela sabe que tem a ver com ela ainda da avó pra lá. Então a gente tem flashbacks da infância, em que essa garota se lembra de um dia que a avó colocou lá no mar e falou pra ela nadar, mergulhar e ir para os continentes de dentro. Essa avó tinha uma fabulação na cabeça dela de que essa garota era uma sereia e que ela precisava voltar para o mundo dos continentes de dentro. E aqui seria o nosso mundo real, seria os continentes de fora. E aí a gente afasta essa avó então dessa criança e a menina cresce numa família ali com diversos problemas e que não fala da avó. Ela decide na idade adulta então ir atrás dessa avó. Esse manicômio fica numa ilha e quando ela vai se aproximando ela descobre que esse manicômio praticamente não existe mais. Aconteceu uma crise lá e algumas das mulheres que estavam ali e não foram retiradas pelos seus parentes continuam vivendo na ilha. E ela vai até lá tentar descobrir esse passado. E a complexidade que ela dá pro debate do papel da mulher na sociedade, o papel dos manicômios enquanto detenções, né, punitivistas talvez até, de comportamentos não normativos, é de uma profundidade também incrível. E é muito legal porque o texto, ele tem uma pegada investigativa que move a gente nas páginas. Então você começa a ler e você não percebe que você tá correndo nas páginas porque você também quer saber o que aconteceu com essa avó, sabe? Você também tá instigado. E o mais legal é que essa avó, ela é louca por literatura, então ela deixa algumas pistas e o motivo dessa neta querer ir atrás da avó tá num dos livros e essa foi um dos poucos legados que a neta pegou da avó e que a mãe não tem, a mãe da mulher, né, filha da senhora, e nem ninguém lê naquela casa. Então ela é a primeira a encontrar algumas pistas em um dos livros que tem na casa. E durante todo o livro, a gente vai tendo dentro dos livros anotações de beira de página ou intervenções em textos e poemas que são pistas da história dessa mulher. E é uma vida de muito sofrimento, de muita melancolia, mas eu acho que o resgate dessa história traz um ânimo pro livro que parece um contrasenso, mas na verdade é algo bastante natural e bastante gostoso de ver acontecendo, sabe? Eu fico imaginando como deve ser de fato alguém que resgata essa história ancestral, qual que é o sentimento que essa pessoa tem, sabe? Depois eu li pra uma publi aqui no canal, então por favor, vão lá no vídeo, assistam, engajem pra ajudar de uma forma gratuita. Quem me financia monetariamente, né? E se você quiser também me ajudar monetariamente, vocês podem assinar o catarse.me.br a partir de R$8,00 mensais, vocês me ajudam. E eu li A Maldição das Flores, o destino de sete gerações de mulheres traçado pelos fios da renda, da Angélica Lopes, uma autora nacional. Esse livro aqui conta a história, no passado, né? Em 1910, por aí, em Pernambuco, de uma mulher que se casou contra a vontade própria e que era profundamente violentada pelo marido e como ela cria um código com os pontos da renda pra se comunicar com as amigas dela e conseguir arquitetar uma fuga. No presente, a gente tem uma descendente dessa amiga dela que faz parte dessa família das flores, que são mulheres amaldiçoadas por uma cigana e que recebe, nos tempos atuais, uma das rendas com mensagens cifradas, né? E ela, por meio dessas rendas, vai desvendar o passado das suas avós e vai começar a, então, compreender essa luta das mulheres em outros tempos que ela, como uma feminista super jovem, não compreendia direito até então, não via a potência que tinha nessas mulheres mais velhas. É um livro muito bonito. Eu quase chorei duas vezes, assim. Sabe quando você sente que tem uma lagriminha, assim, na pálpebra do olho, pronta pra cair? Foi bem isso, assim. Foram momentos de solidariedade entre mulheres, que é algo que me emociona demais na vida, na literatura. E é também um livro, assim, super vira páginas, porque a gente fica muito ansiosa pra saber qual é o plano dessa mulher e se ela vai conquistar, se ela vai conseguir, se ela vai conseguir fugir. Então, essa ansiedade faz a gente ler super rápido esse livro. Depois eu li, para o Projeto Gabo, Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é o terceiro livro dele de contos. E nessa edição da Record, a gente tem a introdução de Remy Gorga Filho. Apesar de ser o terceiro livro de contos publicado pelo Gabriel Garcia Marques, a assinatura desses contos data de antes da publicação do primeiro romance dele. Então, esses aqui seriam os primeiros escritos do Gabriel Garcia Marques de quando ele tinha por volta de 20 anos. Todos os contos são costurados por matemática da morte, mas não da morte morrida, mas da morte resistida, do não aceitar que a morte se imponha. E isso tudo muito carregado de um realismo fantástico. Então, personagens que estão mortos e continuam vivendo, ou personagens vivos que experienciam de alguma forma a morte. Mas, apesar de parecer muito interessante, esse foi um livro que eu sofri para ler. Eu li ele meio rapidinho, assim, uns três dias, por causa do encontro. Então, eu me foquei nele, eu me organizei para ler, mas eu me arrastei bastante pelos contos. Pouca coisa que eu gostei. Eu vou comentar um pouco melhor. Eu vou fazer um vídeo dele junto com o livro anterior de contos, que é o Incrível e Triste História, de Cândida Erêndira. E eu vou falar, na medida do possível, de cada conto. Eu dei umas anotadas boas ali. Mas tem um ou dois contos aqui que eu gosto. E mesmo assim, gostando não é me apaixonar. Eu achei legais, bons, ok. Então, se não fosse, talvez, a minha décima quinta, né? Se fosse a minha primeira impressão do Gabriel Garcia Marques, eu não teria lido mais o Gabriel Garcia Marques. Então, eu fico feliz por não ter começado por ele. Inclusive, comento com vocês, não comecem por ele. Eu acho que esse livro não representa que o Gabriel Garcia Marques fica consolidado como artista depois. E me surpreendeu muito, eu vou assistir antes de gravar o meu vídeo, que tenha tantas resenhas desse livro aqui no YouTube, porque ele é um dos livros menos conhecidos do Gabo. Livros mais conhecidos do autor não tem tanta resenha. Eu achei isso curioso. Depois eu li, para o Clube de Poesia do Literatura BR, este livro aqui, Materiais para a Confecção de um Espanador de Tristezas, do Onjac. O Onjac é um autor angolano, então também anglófono, né? Não tem tradução o livro, ele é publicado pela Palace. E eu já tinha um livro dele aqui, mas eu tinha visto que esse livro ia ser lido no Clube de Poesia e agora que os encontros, né, que o Natal organiza estão sendo durante a semana à noite, isso fica mais fácil para mim. Só que acabou que o encontro foi no dia do debate presidencial, o último, antes do primeiro turno, e eu simplesmente me esqueci de participar. Eu estava sem fazer nada e eu me esqueci que ele estava acontecendo e não pude participar. Mas eu não gostei desse livro. Eu acho que eu falhei em entender o propósito dele, não o propósito, né? Nem tu tem teu propósito na literatura. Mas eu falhei em entender qual que era a ideia do Onjac por trás desses poemas. A única coisa que eu consegui captar dele um pouco melhor é que ele é um conto que dialoga muito com a natureza, então ele tenta muito extrair uma sabedoria, uma poesia das coisas naturais, dos seres, da fauna, da flora, mas pouquíssima coisa me tocou e inclusive eu fiquei bastante decepcionada porque o Onjac é um autor que eu tenho muitas expectativas. Então eu tentei separar as coisas, eu tenho aqui o Bom Dia Camarados. Quero e vou muito ler ele ainda, mas eu tentando separar um pouquinho, às vezes é normal, a gente gosta do poeta e não gosta do romancista e vice-versa. Logo lá no começo do mês também, eu estava com vontade de ler algo mais distraído, mais debochado, e eu li O Meu Amante de Domingo, da Alexandra Lucas Coelho. Esse livro aqui é de uma portuguesa, quase nada aqui é traduzido. Aliás, bastante na América Latina aqui esse mês, em especial, né? Ele é publicado pela Bazar do Tempo, eu recebi ele na época em que eu assinava o Clube F, que é o clube da Bazar do Tempo. Eu fiz um unboxing pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards, e é um dos clubes que eu mais gosto, pra ser sincero, eu só não assino mais por questões financeiras mesmo, depois que eu vim morar sozinha, eu tive que cortar gastos. Mas esse livro aqui, ele é uma delícia. Eu não vou fazer resenha dele, porque eu acho que não renderia uma resenha, mas eu recomendo demais essa leitura. Ela conta a história de uma mulher, que tem ali alguns amantes, com quem ela se encontra aos domingos, e ela vai contando, ciente de que ela está contando, para alguém que lê, sobre esses amantes, e sobre o desejo dela de se vingar de um amante primeiro em seu passado. Só que assim, é uma autora que fala putaria, e tá, é uma protagonista, na verdade, né? Que fala putaria, e é isso, assim, sabe? Aceite as minhas putarias. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisa ter mais na literatura, a gente não pode caminhar para uma literatura pudica, e que fica, ai, de meias palavras, de elipse, sabe? E ela xinga mesmo, e ela faz comentários, eu achei uma delícia de ler. E para melhorar a situação, a Alexandra curte muito cultura brasileira, e a sua protagonista tem esses traços. Então ela faz referências a Machado de Assis, a Nelson Rodrigues, é uma delícia ver uma portuguesa colocando na sua literatura a nossa cultura, sabe? A gente vê muito o inverso. Então, foi uma grata surpresa, a Alexandra, inclusive, veio falar comigo quando eu postei a foto lá no Instagram, e eu fiquei, tipo, cara, é que legal, sabe? Tipo, essa postura, que não é, de fato, de todos os autores portugueses, mas eu tenho tido o prazer de conversar com alguns, o próprio Davi Machado, que teve no Clube Duble, o Afonso Cruz, a Patrícia Portela, que são muito abertos, e que criam esse diálogo com a gente, de uma forma muito bacana. Depois eu li para o Desafio Hispanoaglante. Tem dois livros aqui, porque a gente acabou atrasando, né? Então, o que saiu aqui no canal foi O País das Mulheres, da Joconda Belli. Esse livro aqui tem tradução da Ana Rezende, e tinha um marcador dentro que caiu. Esse livro aqui talvez seja a grande decepção do meu ano. Eu tinha, desde que comprei ele, grande expectativa de que ele fosse um livro foda, porque ele é escrito por uma altura nicaraguense, que faz parte do governo, que é de esquerda, que foi uma militante durante a Revolução Sandinista, um monte de coisa da hora da autora, e ela vai falar de uma experiência política em que as mulheres ascendem ao poder. Mas, infelizmente, o que eu acabei achando é que, politicamente, esse livro é muito complicado, porque ele acaba reforçando alguns estereótipos não verdadeiros sobre feministas, tipo, vinganças contra homens, por exemplo, no momento em que ela decide colocar em jaulas os homens condenados a estupro e apresentá-los em praça pública com tatuagens, sabe? Tem umas coisas bastante complicadas, assim. Em outros momentos, as políticas são bastante liberais, e aí isso me parece muito contraditório, não só com a história da autora, como da própria construção das protagonistas ali, que falam que leram Marx, Lennon Engels, e aí me parece muito estranho a forma como elas aplicam isso na realidade material durante o livro. Tem alguns momentos em que é muito biologizante, então a mulher é a pessoa com vagina, e o homem é a pessoa com pênis, e isso não é uma coisa que hoje em dia é mais acreditada, a gente sabe que a construção do gênero é social, isso é completamente diferente de sexo biológico, e aí ela tem toda uma questão de que as mulheres ganharam porque o vulcão diminuiu a testosterona dos homens, e aí, ou seja, as mulheres são incapazes de ganhar, na verdade, acaba que ela reforça que enquanto os homens forem biologicamente assim, as mulheres são incapazes de ganhar, então assim, super problemático, e pra piorar, a protagonista ela é baleada logo no começo do livro, provavelmente o ângulo da câmera mudou, porque ele empurrou o tripé, mas é isso, a vida, ter gato é assim, e aí, como eu tava dizendo sobre o País das Mulheres, tem um momento em que a protagonista logo no comecinho ela é baleada, então ela fica durante o livro todo em coma, e aí sabe aquelas cenas que eu acho super brega isso, gente, em seriado de TV, em que uma pessoa fica num lugar branco, conversando com ela, revendo coisas, é meio que isso que acontece, essa protagonista fica num lugar com estantes, com objetos da vida dela, e ela se lembra das coisas que aconteceram, e revê as suas decisões, eu achei isso de uma cafonice sem tamanho, assim, então vejam o vídeo, mas eu já não recomendo o livro, desculpa, eu não queria não dar a recomendação desse livro, e o outro, também do projeto Spano Blunt, que eu tenho com a Tati Leite, esse vídeo aqui, tá lá no canal dela, e ficou a coisa mais linda, é Os Urubus Sem Penas, do Julio Ramon Ribeiro, um autor peruano, e a tradução desse livro aqui é da Silvia Massimini Félix, o livro contém 11 contos desse autor, que escreve um realismo urbano, então ele vai falar muito da realidade das pessoas mais pobres, das mulheres, dos negros, dos periféricos, então ele vai pra esse lado, mas eu acho importante dizer que ele tá mais próximo de uma Ligia Fagundes Teles, na forma de narrar, do que ele estaria de um Pedro Rua Gutierrez, que foi a primeira associação que eu fiz, eu pensei muito num realismo sujo e eu tava errada, eu acho que o Julio Ramon Ribeiro, ele tem um jeito de invernizar a sua literatura muito diferente, que tem uma camada que de alguma forma apresenta o real como ficcional de uma forma consciente, eu não sei explicar exatamente isso, mas é um livro que eu adorei ler, gostei muito da gente ter escolhido ele como representante peruano do nosso desafio e eu espero que vocês tenham uma olhada nesse vídeo porque tá uma coisa mais linda. E por último, mas não menos importante, eu finalizei os textos de apoio, porque eu já tinha terminado o livro em si, o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, Friedrich Engels e Karl Marx. Eu tô lendo com o pessoal lá do Catarse, dos três livros estudando Marx e Engels, então eu já resenhei pra vocês o Marx, uma introdução do Grespam, a gente conversou e debateu este aqui e no momento que eu tô falando com vocês eu tô finalizando o próximo livro que é A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, que é só do Engels, mas que parte de anotações que o Marx deixa posto na mente. E o Manifesto Comunista, acho que não tem muito o que dizer, ele é o grande documento político dos últimos três séculos, ele é profundamente atual, é bizarro o quanto coisas que o Marx diz que os seus contemporâneos diriam pra criticar o comunismo são usados até hoje, então isso prova que a galera liberal que critica o comunismo não chegou nem a ler o Manifesto que é o mais básico da obra do Marx e quando eu digo mais básico, ele tem um propósito de ser o mais básico, né, Manifesto é por si um gênero popular e de fácil acesso, então não tenha medo de ler o Manifesto, essa foi uma releitura, eu li ele há 10 anos, mais de 10 anos, a minha edição original eu tenho aqui que é uma pequenininha da expressão popular e eu tô, tá cheia de marcações, cheio de comentários da Bárbara 10 anos atrás que eu vejo que compreendeu aquele texto, sabe, então não é que eu seja um gênio, o texto foi pra isso, o texto era distribuído nas portas de fábrica, talvez o que dê mais trabalho pra gente seja uma partezinha bem pequena que tem no comecinho do Manifesto e na parte 4, salvo engano, que é quando ele faz uma rememoração dos tipos de socialistas da época, em que existe uma parte histórica que pra aquela pensal da época tava dado, porque eles viviam naquele momento histórico, e pra gente existe um pouquinho de esforço de relembrar, mas não é uma coisa que impeça a leitura se você não conhecer também, é só que você vai ver vários termos ali que dificultam um pouco, mas isso é muito, muito, muito assim, ínfimo, tá? Não deixem de ler por causa disso, façam essa tentativa. O livro aqui até parece grande, mas o Manifesto tem pouquíssimas páginas, ele é acompanhado nessa edição da Boitempo de 7 textos extras, confesso que eu não gostei da maioria deles, então se vocês quiserem comprar essa edição, ou se vocês quiserem comprar uma edição mais simples, sem textos, ou com outros textos pra ver se agradam vocês tipo o da Penguin, eu acho mais interessante, eu fiquei bastante decepcionada com os textos extras daqui, textos extras daqui, confesso, mas faz parte também, não é uma questão de falta de qualidade, é uma questão de por que aquelas escolhas foram feitas, mas isso eu vou explorar mais quando eu for fazer o vídeo do próprio Manifesto Comunista, fechou? É isso, gente, eu queria pedir a vocês que ficaram até aqui, além de terem me aguentado esses 20 e poucos minutos aí, quase meia hora, que também, deixem seu like, isso ajuda muito a plataforma entender que vocês gostam do conteúdo que eu produzo por aqui, que vocês se inscrevam no canal se não estão inscritos, isso ajuda a plataforma a me indicar pra mais pessoas, então não é só sobre vocês receberem no vídeo de vocês, caso vocês queiram, mas também é uma forma gratuita de apoiar o meu projeto aqui no YouTube. Além disso, eu queria mandar um beijo pra vocês agradecer que tenham ficado até agora e um beijo especial ao pessoal do Catarse que tem seus nomezinhos passando na tela aqui no final. Não se esqueçam que tem outros conteúdos e que vocês podem ficar mais tempo aqui no Verde Barbário dando uma olhadinha em resenhas, unboxings, listas, etc. É isso, beijo e até a próxima.